Nós sabemos que Deus, Ele habita em mim aos louvores. E é tão bom a gente ter um programa tão abençoado, onde nós podemos atrair a presença do Senhor. E hoje, quem está aqui conosco, para a gente atrair junto a presença do Senhor, queridos Dan e Janaína, muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Que bom tê-los aqui. Aqui com vocês. Igualmente. Conta pra gente, tá tudo novo? Tudo novo, tudo novíssimo, graças a Deus. Conta isso pra gente. Bom dia, Carol. Eu já estava ali, né, com o pastor Sérgio. Você já estava ali falando. Trocando uma ideia ali sobre o mundo. Você não tinha escutado. Você não ouviu uma parte que ele disse que a gente achou super lindo. Ele falou que ele já não mais fica lá buscando compreender as muretes. Ele simplesmente ama. Ah, tão romântico. Você estava lá maquiando na hora. Eu falei, tem que contar. Então, agora ele não quer, não compreende mais, só amar. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Coisa linda. O amor é lindo, né? É lindo. Mas graças a Deus. Conta pra gente sobre esse novo tempo aí. Ó, a gente está trabalhando bastante, né? A gente agora está... A gente faz parte do cast da Reino lá com o nosso querido pastor André Valadão. E o nosso CD está saindo agora dia 1º de abril, mas não é mentira, não. Não existe esse negócio de dia da mentira. Não existe mentira no povo. É só o dia da verdade. É o dia da verdade. Todos os dias. E o CD vai sair dia 1º de abril, o lançamento pela Som Livre, tudo novo. Que bênção. E conta um pouquinho, quanto tempo planejando aí pra esse CD? Como tem sido esse trabalho feito aí dia a dia até esse lançamento aí? Eu acho que foi, tipo, mais que uma gravidez. Mais que isso. Conta, conta já. Foi bem esperado como um bebê. Ele é o nosso bebezinho, o segundo bebê, né? Ele já tem o Miguel. E assim, graças a Deus, ele foi colocando músicas, cada vez mais canções, através da vida do Don, que ele é o compositor de todas as canções. Sim. E assim, uma mais linda que a outra, uma mais edificante que a outra, tocando muitos corações. E com certeza, esse CD será uma bênção na vida das famílias de todo o Brasil e do mundo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Então eu posso pedir pra vocês cantarem, hein? Simbora. Vocês vão começar com qual? Vamos fazer uma que a galera já conhece. Vamos de coração pra Deus. Bora lá. Você tem um pai que é apaixonado por você. Ele te ama e antes mesmo de você nascer, ele já escrevia sua história. Amor de pai, amor de mais, amor perfeito. É o amor maior do mundo e uma declaração de amor. Vamos fazer todos juntos. Vamos lá. Levante as mãos pro céu e faz um coração pra Deus E com sua voz declaro e sou apaixonado Levante as mãos pro céu e faz um coração pra Deus E com sua voz declaro e sou apaixonado Você tem um pai que é apaixonado por você. Ele te ama e antes mesmo de você nascer, ele já escrevia sua história. Amor de pai, amor de mais, amor perfeito. É o amor maior do mundo e uma declaração de amor. Vamos fazer todos juntos. Levante as mãos pro céu e faz um coração pra Deus E com sua voz declaro e sou apaixonado Levante as mãos pro céu e faz um coração pra Deus E com sua voz declaro e sou apaixonado Que delícia! Eita glória! Essa daí tem coreografia. Essa tem. Essa tem coreografia. Conta um pouquinho, porque essa é uma canção que o Senhor já tinha trazido. Mas esse CD tem canções inéditas? Tem. Conta um pouquinho sobre... Na verdade, o CD tem somente quatro regravações que eu fiz, né? Das músicas minhas mais antigas. Coração pra Deus é uma delas e o restante são todas inéditas. Todas aí são novíssimas. E conta pra mim, como é que acaba? Como que Deus trabalha assim com vocês? Você compõe todas as canções. Deus já traz a melodia junto com a letra? Ou ele vai trazendo a letra? E aí você vai pegando... Como que tem sido assim na sua vida, Dan? Então, como eu sou músico assim desde novinho, né? Já tenho uma trajetória musical aí muito grande, né? Eu normalmente faço a melodia primeiro, sabe? É até engraçado. A melodia primeiro! Que legal! É até engraçado porque... Vou te falar que já tem dois anos e meio que a gente tá aqui. E é a primeira vez que a pessoa fala que faz a melodia primeiro. É mesmo? Como é que Deus é criativo? É... Multiforme? Eu, assim, eu gosto de ficar assim... É até meio estranho, sabe? Quando você vê, assim, eu criando uma música, você fala assim... É, acho que é bom colocar ele na blusa de força e levar o menino. É engraçado que à noite ele acorda, tipo... Amor, eu preciso gravar. Pega o celular. Aí ele sonha com uma melodia. Deus dá pra ele através de sonho. Muitas vezes. Já aconteceu muito isso. Por exemplo, eu invento, né? De falar, Deus me dá uma música, né? Através de sonho. Pra quê que eu falo? E Deus dá, né? Aí eu... Aí no sonho é... Você acorda dançando? Não. Já aconteceu isso, assim. Às vezes eu acordar e... Meu Deus, eu preciso lembrar. Aí às vezes lembro só umas partes. É complicado. Mas eu faço muito isso. Às vezes eu tô no carro dirigindo ali. Aí eu começo a sofejar uma melodia, né? Coração mesmo. Na-na-na-na-na-na... Na-na-na-na-na-na-na-na... Poxa, legal essa melodia. Aí vem a letra, né? Aí eu... Outra coisa que eu faço também, eu costumo escrever primeiro o refrão, sabe? Eu faço primeiro o refrão. Eu gosto disso, né? E aí depois eu sento pra... Aí eu sento com a Bíblia, né? Pra estudar o contexto daquele refrão. E venho complementando com a parte A, a parte B, até chegar no refrão. Que beza! E conta pra gente. O casal junto, né? Trabalhando junto, já tem quanto tempo? A gente tá com um ano e cinco meses, por aí. Isso, acho que é. Viajando e tudo mais. Essa é tudo novo mesmo, né? Deus transformou tudo. Essa experiência de estar ministrando também juntos, estar a família toda indo junto. Como tem sido isso pra vocês? É uma experiência nova, né? Pra gente. Muita gente fala que não dá certo. Ah, a Maria trabalhando com a esposa. Mas a gente é testemunha vivo que funciona. Que dá certo. E é maravilha, porque assim, é um cuidando do outro, né? A gente viaja junto, igual... Tem muito tempo pra conversar. Isso. É, a comunicação desembora. Desembora, né? E a mulher gosta de conversar. E eu acho que assim, eu acho que o primordial é que tem que existir uma amizade, né? Sim. O casal, ele tem que... Eu acho que é acima de tudo. Acima da convivência, acima até mesmo do sexo e tudo. Eu acho que tem que ter essa amizade, sabe? Quando você tem essa amizade, aí tudo se torna mais fácil, né? E a gente tem essa amizade. E aumentou muito mais com a nossa rotina agora, né? Nosso segundo casamento. Porque quando você tem uma dupla sertaneja, você tem outro casamento. Né? A gente tem dois. Você tá casado pela segunda vez, então. É pela segunda vez. Renovação de votos. Renovação de votos. Budas de algodão, Budas de papel gêmeo. Não, não tem isso não. Tô brincando. Não. É de lã. É de lã, tá vendo? E eu fico vendo que é muito tão interessante. E quando você falou assim, comunicação, isso vem do sexo. É porque primeiro você admira a pessoa. Depois que você admirou, conquistou o coração, aí o resto vai desenvolvendo, né? Naturalmente. Totalmente verdade. E até eu vejo o Miguel. Ele admira muito. Nós dois conversamos muito e tal. E ele vê que nós somos amigos. Antes de ser o marido e mulher, nós somos amigos. E ele quer ser nosso amigo. E eu vejo isso que é um exemplo pra ele. Isso é muito legal, sabe? A gente tá sempre viajando e ele sempre é um espelho pro próprio filho da gente. Então, a gente viaja, a gente conversa, a gente... Lógico que tem suas brigas e tal, mas é super tranquilo e tem que ter. Somos diferentes. Eu acho que é super bacana, é natural. Então, a gente tá mais próximo um do outro, com certeza. A gente tem sete anos de casados, mas nesse um ano e cinco meses que a gente tá como dupla, a gente se uniu muito mais do que esses sete anos de casados. Glória a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.